Estimados irmãos e irmãs do 44º Conselho Regional da Igreja Metodista na 3ª Região Graça e Paz, palavras do profeta Isaías Ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão Para que eu estenda novos céus, funda nova terra e diga a Sião Tu és o meu povo. Amém O nascimento da Missão Metodista no Vale do São Francisco Deu-se com o objetivo de salvar almas para o Senhor Jesus E tem acontecido de forma milagrosa em três momentos O primeiro no bairro Jatobá, em Petrolina, em julho de 2013 No apartamento do Bispo Jeová, sua esposa Vera, a filha Maiara e o genro Josinaldo O segundo momento no N10, núcleo de desenvolvimento irrigado, senador Nilo Coelho Em outubro de 2013, fruto de uma visita pastoral na casa da família Santana O terceiro na cidade de Juazeiro, Bahia, em agosto de 2018 Fruto de um desafio missionário onde contamos com a presença de três famílias Ênfases missionárias do ano 2018 Recebemos as visitas do Bispo Luiz Vergílio e da Bispa Marisa Dos irmãos Azel e Pastora Cristiane da Coreã São Paulo E dos pastores Samuel e Porto Júnior da Coreã da Remini Outubro Início do processo de formação da igreja Novembro Lançamento da campanha Tudo Vem de Ti Senhor Para aquisição do espaço de culto a Deus no bairro Jatobá Dezembro Aquisição de um terreno no N10 Ênfases missionárias do ano 2019 Março Com muito júbilo, em meio ao encontro da família metodista Foram recebidas 16 pessoas por profissão de fé e batismo Março Formatura da terceira turma de evangelistas Doze alunos concluíram o curso Junho A Coreã da terceira região São Paulo Definiu o prazo de dez anos 2013-2023 Para a missão metodista integrar-se à Remini Agosto O início da quarta turma do curso de formação de evangelistas Outubro Encerramento da campanha Tudo Vem de Ti Senhor O alvo de duzentos mil foi alcançado Aleluia Hall de membros da missão Número de alunos das escolas dominicais e discipulados Cento e quarenta e sete membros Cento e trinta e cinco alunos matriculados nas escolas dominicais Doze grupos de discipulados Cento e trinta e cinco pessoas participam dos discipulados Movimento financeiro A arrecadação média da missão é de cinco a cinco mil e quinhentos reais mensais A missão tem como patrimônio No Jatobá Um templo construído em um terreno de trezentos metros quadrados No N10, um templo construído e um terreno ao lado Formando uma área de seiscentos metros quadrados Onde será construído um espaço de educação cristã e lazer O patrimônio da missão hoje Considerando também um patrimônio volante de cadeiras, mesas, aparelhagens de som Perfaz um total aproximado de quinhentos e oitenta mil reais Experiência missionária no sertão pernambucano A missão metodista no N10, no mês de agosto Com a pastora Cláudia, seu esposo Walker e mais vinte e cinco pessoas Realizaram uma visita pastoral e ação missionária No bairro Matias, na cidade de Ouricuri, Pernambuco A equipe desenvolveu dois cultos e trabalhos de evangelização Com a distribuição de folhetos e nocenáculos Experiência missionária no sertão baiano No mês de agosto, o bispo Jeová e sua esposa Vera Visitaram a família Mendonça no bairro do Riacho Seco, Curaçá, Bahia Onde foi realizada uma exposição do irmão Igas Eloy, que é artista plástico Ele e sua esposa Selvina são membros da missão metodista em Petrolina Curaçá representa um celeiro frutífero para a plantação do evangelho através da fé metodista A seguir algumas imagens da celebração do culto de gratidão no dia 27 de outubro de 2019 Nós queremos, ao Pai, participar-se dos sofrimentos do evangelho Vamos continuar louvando ao nosso Deus Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Pelas maravilhas que o Senhor tem feito, Pai, aqui em Petrolina, em Juazeiro, em N10, nos discipulados Obrigada, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado Receba, Pai, se envolvendo um papo de agradecimento, se envolvendo o seu nome Nosso Senhor Jesus, amém Estamos sentindo, nesta noite, ao vermos toda a família metodista reunida E fazendo parte da missão metodista em Petrolina e Juazeiro Um depósito em nosso coração Esse depósito é o Espírito Santo Uma vida a serviço de Deus Nós trabalhamos Preparando o papel Ensinerar Colocando tudo Quero te agradecer Todo o meu ser Jesus te agradeço Põe a minha linha A correr Põe a minha linha Que foi para a bandeira Corazão Leitura da Bíblia Medita a vida Adquirimos esta propriedade, amém Em nome de Jesus, amém Nosso Deus, nossos pais Nossa igreja, a alma e a alma Estão crescendo das mãos Estranhos diante de ti E peregrinos Como todos os nossos pais Põe a minha linha Temos a identidade Todo o Senhor Veste a alma Somos pequenos, amém Mas o Senhor Vai ficar em nome Grande Chegamos ao valor De 199 mil reais A terra Amém Estamos chegando para a frost E construindo esse terreno Três salas, muros E portação de um portão A Inésia e o Guaraná com aqueles irmãos, tá bem? Então, muito obrigada. Nossa gratidão aos irmãos e irmãs da missão metodista, que tem sido a razão de nossa presença missionária no sertão. Aos irmãos metodistas e não metodistas, que têm nos apoiado espiritual e financeiramente para o sustento e expansão da obra, com o objetivo de salvar almas para o Senhor Jesus. A terceira região, coreã, ao bispo José Carlos Pérez, que tem nos apoiado pastoral e financeiramente. Ao irmão Josinaldo, pelos serviços de gravação da alta imagem em Petrolina. Assim, afirmamos que a missão metodista segue renovando o seu ardor evangelístico, ouvindo o clamor dos necessitados e oferecendo uma palavra de fé e esperança, com o desejo de marcar a presença metodista da terceira região no Vale do São Francisco. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.